Não, nada é sabor de vitória. Empatou o jogo, tem vitória nenhuma. As duas equipes saíram com um ponto dentro de campo, né? Eu acho que é um clássico, tratando de clássico, você pode esperar tudo, como aconteceu no jogo. Então, mas isso é normal. Eu acho que a equipe tem que acertar mais, tivemos oportunidades. A equipe deles recuou, ficou toda aqui atrás, nós tínhamos que ser mais inteligente, abrir mais. Acabei tirando os dois volantes, pô, mais gente que joga e nós tínhamos que circular mais a bola. Mas, infelizmente, é assim. Futebol não dá pra ganhar todas, né? Foi um começo bom e eu acho que tem muito que melhorar ainda. Projetando para o próximo Copa Meioção, Marildo, dá pra mexer nesse time? Vai mexer ou não? É muito cedo pra você avaliar, mexer em time. Todo mundo quer mexer em time, mas não é fácil mexer em time, né? Temos peças pra entrar, tem peças pra vir ainda, lógico. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de você mexer numa equipe, né? Eu acho que a equipe tem que pegar o entrosamento primeiro, pra depois você começar a avaliar essa equipe. No jogo do Vasco, teve muitas mudanças, né, Marildo? Isso mexeu também com o time? Não sei se mexeu com o time, né? Não mexeu nada com o time, não. O time tá bem. Eu acho que a mudança era necessária se fazer. Temos que se fazer. Foi mudado pro melhor. A equipe jogou bem, ao meu ver. Jogou bem. Era pra termos... Temos aceito com resultado melhor, mas... Fazer o quê? Acho que é isso aí. Futebol, meu amigo. Não dá pra ganhar todas, não. Tchau. Tchau.